fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática mais uma vez aqui com vocês pessoal trazendo informações sobre essa moedinha de 50 centavos do ano 2009 para você que está chegando agora eu sou o santos aqui do canal museu raridade e numismática o canal tem vídeo quase que diariamente a resposta estava postando vídeo diariamente agora está postando vídeo um dia sim outro não devido à correria do tempo né do dia a dia e aí está aí postando vídeo um dia sim outro não mas seja bem vindo você que já tá já faz parte do canal já algum tempo muito obrigado pela companhia e você que está chegando agora seja bem vindo e já vai se inscrever nem caso o nosso conteúdo escreve do canal a poder fortalecer e incentivar a gente está postando vídeo beleza pessoal essa moeda aqui pessoal é uma moeda ela pode valer até 200 reais moeda de 50 centavos do ano 2009 beleza pessoal fique atento nos detalhes que eu vou estar mostrando essa moeda acompanha o vídeo até o final e você vai ficar sabendo o motivo dessa moeda tá agregando aí um bom valor essa moeda é uma moeda de aço inoxidável o peso dela é de 7,8 grama tem 23 milímetros de diâmetro no ano de 2009 foram fabricada aí mais de 300 milhões dessas moedas o valor para essa moeda normal sem defeito nenhum é apenas de dois reais logo de cara aqui pessoal vocês já vão ver o bordo dessa moeda aqui é ondulado né tem alguma tem algumas ambulações aqui na sua borda ela também falta uma estrela né a ausência de estrela nas moedas de 50 centavos né ela já já tem aí um valor né ela já tem um valorzinho ela em si pessoal é faltando a estrela já varia aí entre 15 reais ou até mais dependendo né depende do do ano que foi fabricada a tua moeda no caso dessa 2003 dessa 2009 é o valor dela é de 15 reais só a com a ausência da a estrela né agora vamos ver o que mais tem o o que mais tem na no seu avesso sem falar aqui também pessoal é o a ordem brasil ordem e progresso também é descentralizado né vem mais um lado aqui é quase sai fora né aqui como você pode ver aqui ó então ela moeda cheia de detalhe o pessoal é uma moeda cheia de detalhe e agora vamos ver é aqui na no seu no seu avesso aqui no reverso falta tem a ausência de uma estrela tem essa tem essas andulações e na borda também né e agora vamos ver no no avesso o que tem de interessante no avesso né aqui no avesso pessoal tem aqui esse belo de cunho quebrado né né esse belo de cunho quebrado eu tenho uma outra moeda bem parecida esse cunho bem parecido né esse cunho quebrado só que de outro ano depois eu vou tá mostrando ela aqui eles são quase mesmo tamanho e quais aqui no mesmo lugar beleza então pessoal observe observe bem seu troco né aprenda a conhecer os detalhes os detalhes que agrega tem os detalhes que agrega muito valor outro detalhe agrega um pouco mais caso você quiser ficar melhor de conhecimento adquirir um livro né aqui na nossa na nossa loja aqui no estado tocantins tem tem o livro para você tá estudando conhecendo os defeitos de os tipos de defeito a gente está vendendo os livros ainda tem livro ainda exposição ainda para venda e poucas unidades mas ainda tem o contato a nossa loja está na descrição desse vídeo viu pessoal qualquer vídeo nosso tem descrição da nossa loja lá tem a tem os contatos né da nossa loja né todo vídeo toda a descrição do nosso vídeo você vai encontrar informações sobre a gente né sobre a nossa loja informação informações avaliações e vendas de moedas e materiais acessórios numismático né então pessoal quanto custa o cunho desse um cunho quebrado desse aqui eles variam eles podem variar e pode chegar aí até 200 reais eu vou te mostrar aqui agora são vários tipos de cunho quebrado pessoal entendeu são vários tipos de cunho quebrado como você pode ver aqui ó vários formatos né a sua moeda pode ter não pode ter esse cunho quebrado que a minha tem mas tem em outro lugar entendeu aqui já tem aqui em cima nessa de 50 centavos tem outros em lugares diferentes tem outros maiores né então como eu falei o valor pode variar de 5 a 200 reais adicionado ao valor da peça então pessoal é existe existe sim moedas valiosa entendeu existe é só precisa você ter conhecimento você que está assistindo esse vídeo ter conhecimento caso você não tenha ter conhecimento das moedas que agrega e que não agrega existe muitas informações por aí e desde as pessoas equivocadas informações falsas e as pessoas não mostram nada não mostra valor só fala que a moeda moeda ou cedo eu tenho valor mas não mostra valor nenhum não mostra nem catálogo não mostra nada aqui a gente fala o valor e mostra no catálogo beleza que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo